Podemos ganhar ainda mais dinheiro com a Esporte Interativo. Isso aí, se o Palmeiras ainda não fechar com a Globo, tem que ser até o final do campeonato. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo! É, torcedor, é com muita palestranidade que eu venho aqui nesse canal para mais um vídeo. Então, para fechar com chave de ouro, vai aí e se inscreve, deixa o like e clica no sininho. Rapaziada, é o seguinte, torcedor, eu vejo que muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então, vai aí embaixo, se inscreve para a gente chegar nos 50 mil, fechou? Torcedor palmeirense, então saiu a notícia hoje. Isso daí, eu lembro lá atrás, com o Paulo Nobre, naquela época que ele assinou esse contrato com a Esporte Interativo, que o Palmeiras poderia ter, poderia ganhar aí, né, um extra. Mas para isso acontecer, o Palmeiras, ele não pode assinar com a Globo em questão de TV aberta. Não é em pay-per-view. Então, é o seguinte, o Palmeiras pode ganhar 34 milhões e meio de reais, não assinando com a Globo, até o final do campeonato. Isso daí vale para esse ano, esse contrato, até o fim de 2019, para os outros anos não, porque aí já entraria o contrato, né, que o Palmeiras provavelmente teria com a Globo. Só que a questão é a seguinte, o que o Palmeiras tem de certeza aí, assinando com a Globo TV aberta, ele vai ter de garantia já 12 milhões, que são menos do que os 34, que é aquela cota que é dividido para todos os times, que é uma quantidade de milhões que dividiu lá entre os 20 clubes e vai descer no rateano para todo mundo. Isso daí são os 40% e os outros 60% que está em sigilo. Aí eles vão colocar o quê? Sigilo mais ou menos, que a gente sabe que é qualificação do campeonato, é audiência, é blá blá blá, etc e tal, o escastachês. Então é isso que os caras estão fazendo. Só que isso daí é somente para TV aberta. Se o Palmeiras não fechar em TV aberta e fechar em pay-per-view, que nem o Atlético Paranaense fechou em TV aberta e não fechou em pay-per-view, entendeu? Seria mais ou menos isso. Só que o Palmeiras faria ao contrário. Fazendo ao contrário isso só em pay-per-view, o Palmeiras ganharia essa grana. Então essa grana será diluída aí em meses para o Palmeiras, obviamente depois que o Palmeiras certificar que não vai fechar o contrato, porque eu acredito que conforme as rodadas vão passando, isso daí tem que diminuir. Então tem que parar para pensar, realmente vai valer a pena o Palmeiras não fechar TV aberta para ter essa garantia? É óbvio que isso daí é um step. Se furar aqui tem isso aqui para pegar, pensar desse jeito, né, torcedor? Eu acho que é uma grana bem-vinda, só que se comparar, vamos supor, pay-per-view e TV aberta, que é o combo que fecha, normalmente é assim, menos o cap que mudou isso. Então se for fechar o combo, o Palmeiras ganharia muito mais, só que o Palmeiras não fecha porque ele fala a medição do pay-per-view, ele não fechou TV aberta ainda por causa do pay-per-view também. A medição do pay-per-view tem que ser medida por audiência e não por pesquisa. Dizem que quem dá mais audiência a esse cara, aquele só que ele quer que comprova isso. Questão de audiência, questão de assinatura, questão de consumo do torcedor, porque hoje o futebol está muito diferente do que era antes, né, torcedor? Antes o cara ia lá, falava qualquer coisa, duas torcidas aqui são as maiores, acabou, fecha, passa a régua e assina aí. Não, hoje em dia não é feito dessa forma. Fechou, torcedor palmeirense? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem aí embaixo e se inscreve. Deixa o like que me ajuda muito. Tamo junto, um grande abraço e falhou! Tchau! 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 Tchau!